A carta na manga. Bolsonaro vira o jogo e Xandão fica surpreendido. Ele fica assim, o que aconteceu? Igual o Barata Tonta, sem saber o que aconteceu. Também vamos falar hoje do hacker de Araque. Aquele hacker de Araque, nós vamos falar um pouquinho sobre ele e as grandes mentiras, né? Ele tá tentando disputar aí pra ver quem é mais mentiroso. Ele, Lula ou Janones? Ih, rapaz, agora eu botei você numa furada, né? Vai no comentário e diz pra mim. Quem você acha que é o mais mentiroso? O hacker de Araque, Janones ou Lula? Porra, essa eu peguei pesado com vocês. Galera, estamos num propósito de fazer vídeos por 22 minutos. Todos os dias eu peço o seu apoio. 22 minutos assistindo um vídeo. É VaptVup. Como você menos esperar, já acabou. Não dá nem tempo de conversar muito, valeu? Então, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito, inscreva-se no canal. Temos coisas fortes pra mostrar pra você. E você vai entender as coisas que estão acontecendo, né? Vamos começar aqui com umas coisinhas que aconteceram com o suposto hacker de Araque. Olha só o que ele vem falando por aqui. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver se tá tudo direitinho aqui. Vamos lá que eu não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Vamos lá. Vamos lá. Mas ele é um hacker. Ele não teria conseguido gravar de alguma forma até escondido? De forma alguma. O Walter, naquela oportunidade, inclusive ontem ele não relatou, mas ele foi orientado por Carlos Zambelli a deixar o celular dele no modo avião. Ele não relatou isso ontem. Mas ele me disse, né? Ele me contou que Carlos Zambelli orientou ele. Na verdade, o motorista da Carlos Zambelli orientou o Walter a deixar o telefone no modo avião. Peraí, 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 peraí. Poxa, peraí, como é que é? Pessoal, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem faz ao vivo? Vamos lá. Ó, meu celular. Tá aqui meu celular. Olha aqui, vira aqui direitinho. Vou botar assim pra você ver. Pronto. Vamos botar aqui, ó. Modo avião. Modo avião. Vamos lá ver. Vamos lá. Modo avião, módulo avião. Vamos ver se dá pra gravar no módulo avião. Já aqui o hacker, né? O hacker. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Modo avião. Vamos ver aqui. E aí, pessoal? Dá pra gravar no módulo avião? Meu telefone tá no módulo avião. Dá pra gravar? Vamos ver. Vamos ver se gravou, pessoal. E aí, pessoal? Dá pra gravar no modo avião? O meu telhão não foi, ele tá no modo avião. Dá pra gravar? Vamos ver. O hacker de Araque. Pessoal, tirando a brincadeira, porque isso aqui é uma piada, é uma piada, o Brasil virou um circo e nós somos os palhaços, né? Eu tenho um questionamento aqui com vocês. Vocês sabem que o nosso grupo de WhatsApp é um grupo seleto, vocês que assistem o meu canal são pessoas de um grupo seleto. E eu quero questionar uma coisa. Será que esse hacker de Araque não é um boi de piranha? Será que esse cara nunca foi hacker de nada? Será que o hacker de verdade, ele tá por aí solto às boas? E pegaram esse Zé Ruela aí e colocaram ele como o hacker? Um cara que não consegue gravar alguém. Um cara que tem um plano desse de derrubar um presidente. Ele diz que o problema é que o telefone tava no modo avião e não conseguiu gravar. Eu acabei de gravar aqui na frente de todos vocês. Pensa nisso aí. De repente, esse cara nunca foi hacker. De repente, o hacker de verdade, ele tá por aí. Tá por aí usando camisa vermelha. Porque o hacker de verdade fez com que o Lula ajudasse a soltura do Lula. O hacker de verdade. Esse aí, não sei. Ah, mas Fábio, ele tá preso. Tá bom, tá bom, tá bom. Só pensa nisso aí, porque de repente a gente tá chegando a alguma coisa interessante. Mas vamos lá. Vamos dar as mentiras. Vai dizer que foi a ordem de Bolsonaro. Aí eu pergunto pro senhor o seguinte. E o outro... Não, isso é... Olha, eu vou falar só uma coisa assim. Isso não está na minha boca, não está na boca. Ninguém disse que é a ordem de Bolsonaro. Foi a ordem de Bolsonaro. Isso é a coisa que eu disse. Você viu o jornalista induzindo a pergunta? Induzindo. Ah, é a ordem do Bolsonaro. Aí o advogado falou, não, não, ninguém falou que foi a ordem de Bolsonaro. Peraí, 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 peraí. Então não é mais a ordem do Bolsonaro? Já não é mais a ordem do Bolsonaro? Então nós saímos do hackerzinho de Araque, agora estamos indo pra mídia de Araque. Quer dizer, a mídia colocando palavras na boca do depoimento, do depoente. Olha isso aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá, vai, fala aí. E vai dizer que foi uma ordem de Bolsonaro. Aí eu pergunto pro senhor o seguinte. E o outro... Não, se você... Olha, eu vou falar só uma coisa assim. Isso não está na minha boca, não está na boca. Ninguém disse que é a ordem de Bolsonaro. Foi a ordem de Bolsonaro. Mas quando o senhor fala, quando o senhor fala, perdão, quando o senhor fala que ele é um assessor, que ele cumpre ordens, o Bolsonaro era chefe dele. O senhor fala que o Bolsonaro resolve esse problema aí, é uma ordem de Bolsonaro, não? Ah, bom, abre aspas. Resolve esse problema aí. O resto é interpretação. Abre aspas. Resolve esse problema aí. O resto é interpretação. Entende a jogada? O resto é interpretação. Então não tem nada a ver. Como falei pra você naquele nosso vídeo de sexta manhã, eu não acredito nessa matéria. Porque essa matéria não faz o menor sentido. Porque o próprio, o Cid já tinha dito que ele não é bandido também. Então, bandido, pessoal, esse pessoal que faz delação premiada são bandidos. Bandidos fazem delação premiada. E no caso do Bolsonaro, não tem o que fazer. Nós já desmascaramos hoje pela manhã, no nosso vídeo das seis, que ainda que, porque não está provado que Bolsonaro vendeu nada, não está provado que Bolsonaro mandou vender nada, mas ainda que, se Bolsonaro tiver vendido o Rolex, ele vendeu o Rolex que é dele. É dele. Está comprovado que Lula e Dilma levaram pra casa centenas de coisas. Quando pediram para devolver, devolveram faltando 208 produtos e ficaram com os produtos. E a Dilma teve que pagar uma multa. Só isso. Não houve mais nada. Não houve mais nada. Então vamos entender o que está acontecendo. O que quer que seja, pode ser o que for. Então, claro, o problema pode ser o que quer que seja. Pode ser outras coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que acontece? O que acontece é o Fischer Expedition. Eles só entraram no telefone do CID porque encontraram uma falcatrua suposta no cartão de vacina. Então, em qualquer lei do mundo, o cartão de vacina é cartão de vacina. Eles teriam que parar ali. Mas não. Eles fizeram um Fischer Expedition. Eles nunca quiseram ir pelo cartão de vacina. Eles queriam entrar no telefone e pegar essas conversas fora do contexto para criminalizar o presidente Bolsonaro. É isso que eles quiseram fazer. Posso falar uma coisa que é mais forte ainda? Sabia que eles fizeram um sorteio? Quem é que vai ficar com essa questão do presidente Bolsonaro e as joias? Vamos fazer um sorteio. Pum! Alexandre Moraes ganha o sorteio. Rapaz, eu acho que o Alexandre Moraes deveria jogar na loteria porque vai ter sorte assim lá na casa do caramba. Toda vez que a ação é contra o Bolsonaro, eles fazem um sorteio e o Alexandre Moraes ele ganha. Toda vez. Capaz, o Alexandre Moraes deveria jogar na loteria. Joga agora. Alexandre Moraes, dá seis números para mim aí, cara. Seis números aí para me jogar na loteria aqui. Vai ser eu ganho? Porque, pelo amor de Deus, você tem sorte demais. Todo sorteio que é contra Bolsonaro, você ganha. Mas é, você tem muita sorte. É muita sorte, né? Muita sorte. É sorte demais, né? Você tem ali 11 juízes e fazem um sorteio e ele ganha, 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 ganha. O cara não perde um. Ah, mas o sorteio... Não é uma ação contra Bolsonaro. Aí outra pessoa ganha. A ação contra Bolsonaro. Ah, unânime. Ele sempre ganha. É um absurdo total. Vamos lá. O presidente Bolsonaro falou um pouco aqui. Tá esse assunto, então. Mas o ponto mais tenso é que na PF tem lá um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque e seria dado 25 mil dólares para o senhor. Eu não recebi nada. O senhor não recebeu nada. O senhor disse que não recebeu nada, mas o senhor mandou o Mauro Cid vender as joias. Essa é a questão que está pingando. Já vi outra matéria aí que eu vi conversar com o ex-bogado dele. Posso dar folha a matéria? Dizendo que ele tinha autonomia. Eles vêm, porque como está na matéria da folha, tem autonomia. Não vai mandar ninguém vender nada. Então, ele é a joia da própria. É. Joia detida como personalíssima. Ou seja, perfeito é o presidente. Até 2021. Até 2021. Agora, a partir de... Eu, deixa claro, foi no meu governo que eu me acordaria. Se eu tivesse intenção ou outra, não teria, não teria preocupação com essa portaria. A portaria é um governo que já tem. Como se conhece, foi prender a casa três vezes, eu sou a sua nariz, eu sou a sua refeitada, sabe? Exerceu eu. Dois anos e pouco do governo. Aí eu me entendo, o senhor é a terceira, o senhor é o senhor, porque a gente apontaria legal. Como mínimo, até o final de 21, tudo é para o jornalismo. Permitação para o presidente, inclusive, joia. Dali para frente, pode estar um vácuo. Você precisa de uma lei para disciplinar isso aí. Tem matérias que dão conta de que ali no ano de 2022 teria tido mais algum presente. Então, 2022 seria irregular? Até 21, tudo certo? O senhor está separando na portaria. Eu tenho que se basear no que está escrito. Perfeito. Até 21, tudo certo? Vamos tratar de 2022. A partir de 2022, não está definido o que é personalismo. Não está definido. Não quero ser que eu não seja. Um relógio, por exemplo. Mas não está definido. Aí a avaliação fica para a justiça. fica no ar. E, em dúvida, tem que beneficiar o lado. Está certo? Sim. Presidente, tem todo mundo agora, Paulo, especulando que nesses últimos casos pode haver uma prisão preventiva. O senhor especula... Eu não sou advogado. Sim, seria atrapalhar, obstruir investigações. O senhor teme que isso pode acontecer. Se tiver eu ligando para alguém aí para fazer isso, fazer aquilo. Se for flagrado, eu não quero... Eu quero clarear o mais rápido. O senhor e o senhor advogados vão conversar com o ministro Moraes em algum momento? Pretende? O senhor advogado de São Paulo? Não sei. Bom, mas, entendeu? Conversei... Já não conversei com o Rúlio. Hoje eu não conversei. Bom, aqui, pessoal, a gente vê aqui a situação. Nós explicamos bem, porque nós usamos um vídeo do Pavinato. Pavinato... É muito bom você usar os vídeos do Pavinato quando o Pavinato fala de questões técnicas. Ele é jurista, entende muito de lei e ele não é bolsonarista. A gente sabe que ele era um pessoal que apoiou o próprio MBL, sempre foi um crítico da Lava Jato. Ou seja, ele não é o que nós conhecemos como conservador. Então, na política, eu tenho as minhas discordâncias. Mas na questão técnica, é muito bom, por quê? Por ele não ser bolsonarista, então ele não vai falar bem ou mal. Ele vai usar realmente a técnica. E ali no vídeo das seis da manhã, se você não assistiu ainda, eu vou botar aqui no final para você assistir, assista, porque explica exatamente o que o Bolsonaro está dizendo. O que acontece na questão da lei do que é uma coisa que é pessoal do presidente, existe um vácuo. Não existe uma lei que diga que um Rolex é não pode vender, pode vender. Ou seja, se não é lei, não existe uma lei que defina, não existe um crime definido pela lei, então não é crime. O jornalista ali é um imbecil, porque o jornalista ele está querendo dizer o seguinte, ah, não tem uma lei, então se não tem uma lei, então vai ser decidido pela justiça? Não, se não tem uma lei não é crime, porque a lei tem que ser definida, o crime tem que ser definido por uma lei. Se não existe crime que um presidente possa vender um Rolex, por exemplo, uma joia é algo pessoal e o presidente pode vender, então não existe como isso ser um crime. É isso que está falando. E o Pavinato foi muito claro nisso e se você quiser entender mais assista o vídeo que eu coloquei de manhã também posso colocar o vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp para você entender realmente o que está acontecendo. Então olha só, aqui o Bolsonaro, que eles dizem, de acordo com algumas matérias aí, falaram que o Bolsonaro foi agora para Goiânia, eu acho, e não tinha ninguém, não tinha ninguém. Olha aí pessoal, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, de acordo com os cegos, não tinha ninguém. Aí rapaz, eu vi esse vídeo aqui e eu tenho que compartilhar com você, né? Primeiramente vamos botar mais um vídeo aqui da mídia tentando usar mais das mentiras. Vamos lá, as mentiras da mídia. Vamos lá. que foi presente do Bahrein, que é muito mais grave ainda, esse é clandestino mesmo, não tem qualquer documentação de entrada. Vamos lá. Que foi presente do Bahrein, que é muito mais grave ainda, esse é clandestino mesmo, não tem qualquer documentação de entrada no Brasil. Mas quem deu a ordem? Foi o Bolsonaro? Ou não? O Cid pegou por modo próprio e disse, não, vou vender esses relógios nessa joalheria lá dos Estados Unidos. Olha, camarote, vamos lá. O tenente coronel Maurício, como qualquer ordenança de presidente da República, evidentemente ele tem muita autonomia. Você imagina a quantidade de demandas que chegam a ele e que ele tem que resolver independente de autorização ou não do presidente da República. Não sei pontualmente o que houve em relação aos relógios. Não posso te afirmar isso. Porém, dentro da tese que nós estamos trabalhando aqui, esse aspecto, ele não é significativo. A verdade é que, tendo Bolsonaro, tendo seguido a iniciativa do ex-presidente Bolsonaro, do coronel Mauro Cid, a verdade é que, uma vez catalogados como do acervo privado de interesse público, estes bens podiam ser alienados. É expresso, tanto na lei quanto no decreto. E a corda do TCU, em momento algum, abordou, e nem poderia, abordar a revogação de um texto legal tão expresso como esse. Está previsto tanto na lei quanto no decreto. Esse é o ponto crítico e por isso que eu volto a dizer. A questão, de fato, que entremeou o recebimento dos presentes e a devolução ao Tribunal de Contas da União... Olha isso. Olha o xilique do jornalista. Os jornalistas ficam pasmos. Eles ficaram desesperados porque eles não querem ouvir a verdade. Aí você vem aqui para a gente entrar no assunto mais importante da manga. Olha isso. Lully, meu amor, estou aqui no Recife, viu? E aqui o amor já está vencendo. 6,15. 6,15 a gasolina. Lembrando que em 2022 era 4,40. Mas para quem fez o L, o L. Todos vão ter que pagar. Todos. Filma lá. É 6,15. O amor venceu. O Lully, amor! Amor venceu. O Lula é amor. É isso mesmo. Agora vamos aqui no que a gente estava falando, o mais importante de hoje. Galera, se você ainda continua firme e forte com o presidente Bolsonaro, porque eu tenho visto vários youtubers desistindo, vejo várias pessoas de youtubers já dizendo que não são mais bolsonaristas, já vejo pessoas desistindo de fazer vídeos, já vejo pessoas desistindo. O Lula ficou preso por mais de 500 dias e os petistas não desistiram. Sabendo o que o Lula era, sabendo o que o Lula fez, sabendo o que o Lula é, mesmo assim não desistiram. Aí o Bolsonaro existe toda essa falcatrua para prendê-lo e tem gente que já está desistindo. Você que está firme e forte, bota aquelas duas mãozinhas aí, aquelas mãozinhas rosas, com dois, que é 22. Bota aí. O nosso vídeo são de 22 minutos, estão faltando aqui o quê? Mais ou menos uns 5 minutos para a gente terminar. E aqui vamos entrar no mais importante do dia, para a gente bater um papo sobre isso aqui. Vamos lá. Olha aí. Moraes toma medida extrema, mas Bolsonaro já tinha uma carta na manga. O que quer dizer isso aqui? Vamos tentar explicar para você a carta na manga que o Bolsonaro já usou e certamente terá de usar muitas outras cartas na manga. O que acontece? Como eu falei para vocês, de uma maneira milagrosa, uma maneira assim de mágica, de muita sorte, o Alexandre Moraes, por mais uma vez, ele foi sorteado ao caso onde Bolsonaro está envolvido com as joias. Aí o Alexandre Moraes mandou quebrar o sigilo do presidente Bolsonaro. Quebra de sigilo. E o que aconteceu? Uma semana antes mesmo, o Bolsonaro já tinha liberado todo o seu sigilo. O Bolsonaro não tinha nada a esconder. O Bolsonaro não tem absolutamente nada a esconder. A Michelle Bolsonaro não tem absolutamente nada a esconder. Então a Michelle Bolsonaro e o Bolsonaro já abriram suas contas, já abriram as portas para que todo mundo veja. Para que todo mundo veja que não há uma ilegalidade. A última vez que acusaram o presidente de legalidade eram dez transações entre vinte centavos e dois reais. eram vinte reais. As acusações eram vinte reais. A última acusação agora é que encontraram na conta da Michelle Bolsonaro sessenta mil reais. Sessenta mil reais em um ano. Um ano. Sessenta mil reais. Ou seja, pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Eu sei que, por exemplo, para muitos aqui que estão nos ouvindo, sete mil reais no mês é muito dinheiro. Porque a maioria das pessoas que estão aqui podem ser pobres. mas para um presidente que tem um salário de presidente, tem aposentadoria, tem tudo isso, sete mil reais não é nada. E tem que dar um dinheiro para a esposa poder fazer alguma coisa. Então, o que mostrou aqui mais uma vez é que o Bolsonaro é um ótimo marido. É só isso que mostrou. Dar dinheiro para a esposa gastar. Quantas esposas gostariam que o marido dê sete mil reais para ela gastar por mês? Apesar que sete mil reais naquele nível ali não é tanta grana assim. Mas o dinheiro que foi encontrado é isso. Cara, eles estão querendo fazer o seguinte. Eles estão querendo prender o Bolsonaro de qualquer maneira. Aí eles estão querendo relativizar dizendo que o Bolsonaro vender um relógio é a mesma coisa que a Dilma vender numa usina de um bilhão. É bilhões contra algumas centenas de reais. É bilhões como é roubalheira, corrupção, sacanagem contra um relógio que foi vendido, não foi vendido. o relógio foi vendido por Cid, foi vendido pelo Bolsonaro por quem? Então a jogada é exatamente essa. A única maneira do Bolsonaro ser preso é o Alexandre Moraes colocar na cabeça da população brasileira que o Bolsonaro é corrupto. E o Bolsonaro abrindo suas contas deixou provado que quem não deve não teme, não tem nada a esconder e o Xandão ficou perplexo. Por quê? Porque ele não pode ainda querendo prender o Bolsonaro, ele não pode prender sem que ele venha convencer a população brasileira. Porque se o fizer será o tremendo de um tiro no pé. Então o Bolsonaro se antecipou a jogada do Alexandre Moraes, Bolsonaro viu estrategicamente que Alexandre Moraes iria pedir quebrar o sigilo, ele já quebrou o sigilo dele mesmo lá atrás. Ele e a Michele Bolsonaro. fazendo com que essa carta na manga o livrasse totalmente de uma suposta cadeia. O Alexandre Moraes ficou com as mãos amarradas. Ele não pode ainda querendo prender não pode porque a opinião popular seria totalmente contra e a injustiça que está sendo feita todos os dias seria claramente revelada para todo o povo brasileiro. É isso aí galera, é isso que a gente tem que falar hoje. Deus abençoe vocês 22 minutos de live, de vídeo para você que gosta do presidente Bolsonaro e quer entender o que acontece na política. Quem é que ficou aqui os 22 minutos? Bota três mãozinhas aí, Deus abençoe você, vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.